Bem-vindo, bem-vindo sejas, Cristo meu Senhor, Ele é Eucaristia. Bem-vindo, bem-vindo sejas, Cristo meu Senhor, Ele é Eucaristia. É esforça no caminhar, o joelho para crescer, estrela que nos guia. É esforça no caminhar, o joelho para crescer, estrela que nos guia. Amém. 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 É a nossa Eucaristia, de frutos de vida, frutos de amor, É a nossa Eucaristia, de frutos de vida, frutos de amor, É a nossa Eucaristia, de frutos de amor, É a nossa Eucaristia, de frutos de amor, E o rei é cruz para todo homem de graça salvar.